Conheça nossa máquina de corte oxicorte com trilhos. Esta máquina foi projetada para oferecer precisão e eficiência em seus projetos de corte de metal. Nossa máquina utiliza uma combinação de oxigênio e combustível para cortar através de metais grossos, como o aço. Com a capacidade de ajustar a chama para diferentes tipos de metal e espessuras, ela é extremamente versátil. O estilo tartaruga e os trilhos proporcionam um movimento suave e controlado ao longo da superfície do metal. Isso garante cortes limpos e precisos, reduzindo o desperdício de material e melhorando a qualidade do seu trabalho. Os trilhos são facilmente ajustáveis, permitindo que você personalize o comprimento e a direção dos cortes conforme necessário. Isso é ideal para projetos que exigem cortes longos e retos. Com a máquina de corte Nagano, você terá uma ferramenta robusta e confiável para todos os seus projetos de corte de metal. Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. E aí